Seja Gomes O que eu carrego nos braços Me importa as costas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho e o telefone Na minha mão Por tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Além da história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho e o telefone Na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho e o telefone Na minha mão Bora meu amigo Palmei Mangueira Bar Forro vídeos É pra tocar meu coração Eu tenho vídeos Música Pensou em P-Drive? Pensou o Master Drive? Em nome de Top Fx Cê é pegada de Roqueiro O João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar morrido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo Desejo Faz desse Roqueiro Feliz verdade Vem matar logo De beijo Quando te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar De novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar De novo O teu beijo me Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Cê é pegada de Roqueiro O João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo Desejo Faz isso Roqueiro Feliz verdade Vem matar logo De beijo Quando te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar De novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar De novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar De novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Você é pegada de vaqueiro O João Gomes tá na voz A Lugandã Essa candidata é nossa, meu irmão Pegada de vaqueiro Lá, 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 lá Bora, Vitor, Fernanda João Gomes tá na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Ah, ah, ah Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Tamo junto E misturado E não vem com o jeito Fernandes Obrigado por participar Meu irmão Tamo junto Meu vaqueiro João Gomes Que Deus abençoe Chama no piseiro Alguém que fez Alguém que fez Alguém que fez Alguém que fez Levanta cedo E fala Puta que eu tô pronto Eu muito conto Com meu Deus Que tá no céu Eu tenho a senha Pra correr Em todo canto Humildade A disciplina Dois sermão Que mãe me deu Eu tenho a senha E meu cavalo Já tá pronto E em cima da cela Eu mostro Que eu mereço Meu troféu Eu vou Eu vou Rolar na vaquejada Segunda-feira Com certeza Tô por cá Pessoal E uma galera Animada Que gostar De comer água Tá em brasa Me esperar Pessoal E uma galera Animada Que gostar De comer água Tá em brasa Me esperar Eu tô perdido Na surrada E uma morena Vou chegar junto Pra sentir O seu perfume É minha Sina É a força Da natureza Mulher bonita É a fraqueza Dos vaqueiros Desse mundo Se é minha Sina É a força Da natureza Tenha Sem a certeza Vou dar Conta De estar Eu vou Eu vou Bola na vaquejada Segunda-feira Com certeza Tô por cá Pessoal E uma galera Animada Que gostar De comer água Tá em brasa Me esperar Me esperar Pessoal E uma galera Animada Que gostar De comer Água Tá em brasa Me esperar Alô Geraldinho Parteira De estrela As pais Na vaqueiro Mandou Escate Vaqueiro Vaqueiro Na cela Que ajuda Vaqueiro Aqui Show Levanta Cedo Pra labuta Que eu tô pronto Eu muito conto Com meu Deus Que tá no céu Eu tenho a senha Pra correr Em todo canto Humildade A disciplina Dois Sermão Que mãe Me deu Eu tenho a senha Meu cavalo Já tá pronto E em cima Da cela Eu mostro Que eu mereço Meu troféu Eu vou Eu vou Bola na vaquejada Segunda-feira Com certeza Tô por cá Pessoal E uma galera Animada Que gostar De comer Água Tá em brasa Me esperar Pessoal E uma galera Animada Que gostar De comer Água Tá em brasa Me esperar Eu tô perdendo Nas curvas De uma morena Vou chegar junto Pra sentir O seu perfume É minha Se nem a força Da natureza Mulher bonita É a fraqueza Dos vaqueiros Desse mundo Se é minha 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 Força Da natureza Tenha Sem a Certeza Que eu Dou conta Disto Eu vou Eu vou Bola Segunda-feira Com certeza Tô por cá Pessoal E uma galera Arrimada Quem gostar De comer Água Tá em brasa Me esperar Pessoal E uma galera Arrimada Quem gostar De comer Água Tá em brasa Me esperar A lua Ria Que está Se vaquejada Meu irmão Rinhão Bora Paulo Feitosa Tô Pegada De vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei as tardes Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Opa Tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente Opa Tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Bora amassar Bora nissão Meus companheiros Opa Chama no piseiro Tamo junto Onde é que cê tá Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Tira a roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente Tira a roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Bora dando a mente Goste pra junho Mega entretenimento Lá, 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 lá Lá, lá, lá É a pegada Viva aqui Onde é que cê tá Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu quero ser um reggae Nem roubou E viver por amor A vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele estou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada Eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um veque Nem vovô E viver por amor A vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver Por rolar no chão No caminhão Cê vem enrolar comigo Rolando um beijo Seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo E vem correndo Viva essa vida Que eu rio Eu quero ser um veque Nem vovô E viver por amor A vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Bora L.S. status Que vaquejada Bora o vovô Da Taupe Ventes Bora Rui Por lá quero ver Por rolar no chão No caminhão Cê vem enrolar comigo Rolando um beijo Seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo E vem correndo Viva essa vida Que eu rio Rolando um beijo Seus braços Eu tô sorrindo Larga tudo E vem correndo Viva essa vida Que eu rio Eu quero ser um veque Nem vovô E viver por amor A vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Essa eu fiz lembrando Do Avonato Gomes Serrita Pernambuco Paredão do Gordinho Paredão do Berute Paredinho do Pé Bota a pata Isso é pegada diva aqui João Gomes tá na voz E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade Você Tô sem você Tô sem você Eu te rendo online Você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Bora bandinha Estão vídeos Minuto da música Muteco musical Meu parceiro Pedro Estamos juntos E misturados E você Você disse adeus pro meu coração E sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer E Sérgio Lomes Falando de amor Obrigado pelo presente Que o compostou, meu irmão Ele só quer te tirar de trepe Não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber um ano centro Vamos para a praia tomar caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que tonks, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal Que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que tonks, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele, dá um fora nele Eu sou o João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor, que é tudo em um seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer você Minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer você Minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Sucesso, rapinha, big love Escuta aí, meu irmão Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor, que é tudo em um seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer você Minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer você Minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Equipe da W.A. Divulações Rodrigo Cireira e Pezeira Mandado da Lourdes, meu irmão Alô, Rebouba Peixeira e Cariri Escuta aí, filho Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa é a jornada mais Eu duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Tapajós, produções, fora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece teus problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Estudiar em mim, musica, boy e agló, meu composto moral Bora, lã, ateliê da voz Perfereiro, pegada de rock Pai-ala, pai-ala, ele perfereiro É, juro e doce dizer Tô impressionado na vaqueira Só porque está me insinuando Contemplar a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcende a brisa do ventre Suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Quem me cabateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio de gelado, não nasceu O vaqueiro se apaixonou Pra ser fundamental, falta em mim Vou botar pegado quando eu for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Impressionado na vaqueira Só do que está me insinuando Contempla a projeção divina E elucida me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcende a brisa do ventre Só as vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio de Alasana Sul O vaqueiro se apaixonou Pra ser fundamental, falta em mim Vou botar pegado quando eu for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Na tarde praia, laia, laia, laia João Gomes tá aqui na voz Perereca Zé de Brasília, os bairros do ESP Tão dentro de misturar Putz, são CDs, vintinhos CDs, juninhos CDs Impressionado com a vaqueira Isso é pegada de vaqueiro, é João Gomes Não me deixe Que eu toco tudo o que é Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu, meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe, não Me deixe, não Me deixe, não, meu amor Desculpa, mas não domino o meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito, não É amor 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 Que é amor Amar Amor Não me deixe, não Não me deixe, não Que eu toco tudo o que é Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu, meu coração Não tenho culpa Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe, não Me deixe, não Me deixe, não Me deixe, não, meu amor Desculpa, mas não domino o meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito, não Que é amor 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 Que é amor 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 Que é amor Amar Amor Não me deixe, não Isso é pegada de vaqueiro É amor 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 Como pode ser gostar de alguém E se tal alguém não ser seu Fico desejando nós Arrastando o mar Por um sol postal Mais ninguém Peço tanto adeus Para esquecer Mas só de pedir Me lembro Minha linda flor Meu jardim será E meus melhores beijos Serão seus Sinto que você é Ligada a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou entregue a ponto de estar Sempre só Esperando um sim Por nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Tênis História Alô Alô Vila Meu amigo Luquinhas Chama Chama Alô Massal Meu irmão Você tem a senha Alô Minic Onis Meu irmão Carroca Andamuganga E toda a galera de Ouro Branco Alagoas É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Quero dançar com você Dança com você Quero dançar com você Quero dançar com você Dança com você Quero dançar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Sem nada de fazer Vai lá, vai lá, vai lá Nada de rock Uma lágrima caiu No travesseiro e eu senti De repente um vazio Levante e quando olhe Enfrente a porta era você Quase não acreditei Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo amando Eu continuo amando Tudo o que mais queria Era de volta ao seu amor Eu continuo amando 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 Parama, a vida é assim Seu amor eu sou, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Seu amor 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 Amém.